Música Fala rapaziada beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui no nosso décimo primeiro episódio da série de... Ah, esqueci o nome De Pokémon GO, né? E no último episódio a gente pegou o nosso Gengar Shiny Que foi uma coisa muito boa que a gente fez Porque eu gosto pra caramba do Gengar Vocês não fazem ideia, ideia de quanto que eu gosto do Gengar, tá? Então, vamos lá Bom, o que eu quero fazer aqui no episódio de hoje, velho? Na verdade eu nem sei o que eu quero fazer Mas tem uma Pokédex Que eu vou deixar aqui essa Pokédex Na moral, na moral, eu vou deixar aqui Bom, eu vou dar um barra... Eita, tem que ser na sete home Home padrão, beleza Tô com minha home setada Barra minerar, vai, vamos lá Beleza, tô aqui no minerar Hum... Aqui eu posso quebrar os negócios, né? Aqui eu posso... Ah, aqui eu posso quebrar tudo Aqui eu posso coisar Beleza, aqui eu posso quebrar tudo Aqui o bagulho fica bem louco, né? Aqui tem Pokémon, vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada, isso aqui tem Pokémon Será que tem, mano? Eita Uma Poison Burb Ah, eu não posso pegar tudo Nossa, entendi Eu entendi Eu entendi Cada um pode pegar uma vez, tá ligado? Bater um Verstone Pra todo mundo poder pegar Entendi 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 Tá Vamos olhar então naquela vila Vamos olhar naquela vila Ver o que tem ali Que pode ter alguma coisa boa, mano Pronto, pegar Ah, agora eu já tô entendendo Agora eu já tô entendendo Como que funciona os fios da meada Aqui O bagulho vai ficar bem louco Agora O bagulho vai ficar bem louco Será que não tem Pokémon aqui não, velho? Nessa parte Nessa região aqui não? Será que não tem não? Vixi Vixi Que fio Tô vendo alguém comer, mano? Tá, beleza Vamos pegar aqui Opa, uma Kickball Beleza Uma Kickball Ok Vamos olhar o Ferreiro Se dá pra gente pegar alguma coisa Se a gente dá pra pegar alguma coisa aqui Vamos dar uma olhada Tipo, se é igual o Pokelote Ah não, não é Não é Não tem Não tem Não tem Não tem Beleza, né? Beleza E eu entendo Eu supero Eu supero Eu supero Eu supero Eu supero Tudo bem Tudo bem Eu não queria mesmo Eu não queria mesmo Eu não queria mesmo Tudo bem Tudo bem Tá, meu Eu acho que aqui não tem Pokémon, mano Aqui é só pra minerar mesmo Eu acho, galera Acho que aqui é só pra minerar mesmo Tá ligado? Então eu não gostei muito, não Ai, caí Não curti muito, não Eu queria que fosse pra treinar os Pokémons também Mas Dá pra pegar bastante loot aqui também, né? Bem Pelo menos isso Peguei Momomilk 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 Peguei Momomilk Aqui eu consigo voar, será? Nos meus Pokémon? Acho que eu não consigo nem coisar aqui Deixa eu dar um barra home aqui Colei Colei Beleza Tá, vamos dar uma olhada aqui Eu podia começar a fazer nossa Nossa coisa Né Né Podia começar a fazer nossa máquina de fósseis, né, mano? A gente tem vários fósseis pra fazer, mano Podia fazer, mano Deixa eu ver aqui na loja Loja, beleza Eu vou comprar aqui, mano Eu vou comprar um... Um pouco de hardcade, eu acho Ai, mano É complicado, velho É complicado Mas é Eu vou pegar um pouco de hardcade Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos mandar pro nosso Gengar Vamos mandar pro nosso Gengar O que ele tá precisando Que ele tá precisando Ele tá... Tá fraquinha Tá fraquinha Tá fraquinha Ah, deixa eu dar um negocinho pra ele Beleza Beleza Vamos ver aqui que ele... Os moves que ele ganhou aqui Ele tá com Spite Mainlook Nossa, ele tá com só ataque lixo, velho Só ataque lixo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Só ataque lixo Eu tô com o Intake também, né Eu podia deixar aqui dentro Hum... Outra coisa que eu podia fazer É esse Eevee aqui, né Hum... Hum... Deixa eu dar uma olhada nessa loja aqui Deixa eu dar uma olhada nessa lojinha cabulosa aqui Moonstone Waterstone Firestone Dá um stone Beleza, então Aqui Hum... Aqui, o Eevee Vem aqui, seu filho da mãe Beleza Vai evoluir Vai evoluir Beleza Beleza Vamos lá What? E visa evolui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Figuero, não Ah... Aí, foi Foi, foi, foi Prendeu Virou, 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 virou Ai, que coisinha mais linda Flareon 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 Opa, pãozinho eu aceito Pãozinho eu aceito Valeu Pãozinho eu aceito Pãozinho eu aceito Pãozinho eu tô aceitando Tá Vamos deixar aqui ter o nosso flavor aqui dentro E a gente pode começar a evoluir Aqui mano, eu vou comprar um kit De pokémon de coisa Qualquer pokémon shiny Aqui Vou deixar aqui dentro Todos os meus negocinhos Deixa aqui dentro, deixa aqui dentro Deixa aqui dentro Aqui dentro, 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 dentro Dentro, 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 dentro Aqui vamos vir na loja Aqui E vamos ver aqui o que é shiny Ele possui um pacote ativo Ah, não posso fazer isso Beleza, então Vou pegar as minhas coisas aqui Beleza Eu vou colocar O que eu torcionei um pokémon no slot 2 Eu torcionei um pokémon no slot 2 Posso saber disso Posso fazer um time de lendários Né cara Um não Um não Não, ainda não Faltaria um lendário Pra fazer um time de lendários Nossa Faltaria um lendário Pra fazer um time de lendários Ah mano Por que que meu endê é pequeno, mano? Ah mano Por que que eu tenho um charizard level 100, mano? Ah mano Ah mano E é shiny ainda Ah mano Ah mano Ah mano Eu tô bem triste Eu tô bem triste Vou deixar o endê aqui Que eu não gostei dele não, velho Não curti ele não, galera Sério que eu não gostei Eu vou treinar o meu ganger Então E vou também treinar Cara Eu vou andar só com o que vai participar do meu time principal por enquanto É Eu vou andar com esses três por enquanto Que bonitinho Eles me dão carne Ah que bonitinho Ah que bonitinho Ah velho Que bonitinho Valeu galerinha Valeu galerinha Não, 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 não Não pegue tudo não Não pegue da cana tudo não Senão a galera vai ficar pegando tudo Mas valeu, valeu Bom galerinha Por enquanto o meu time principal vai ser esse daqui né Vai ser o Blazik Vai ser o Mewtwo E vai ser o Luger né E vai ser o Luger Então meu Eu espero que vocês curtam E vamos evoluir eles aí né Vamos aceitar a batalha Vamos aceitar a batalha Vamos arrebentar ele aqui então Vai Toma Toma já ganhamos um aqui Olha tem um Zap do Shiny Que maldito Que maldito Ai ele tem um Lucario mano Ele tem um Lucario Ele tem um Lucario Que bonitinho Quem que é Ashcraft Nossa mano Eu quero muito o Lucario Eu quero muito o Lucario Onde pegou O Riolo Eu quero muito o Riolo mano Sério Onde que pegou o Riolo Ai meu Deus do céu Eu quero ele também Ai eu quero ele também Ele comprou o Riolo Nossa Nossa mano Eu quero Eu quero Nossa Vou ter que comprar mano Nossa mano Ele tem um Riolo Eu quero um Riolo mano Na verdade eu quero um coisa mano Um Lucario mano Nossa Galera Minha missão de hoje é pegar um Lucario É um Lucario É um Lucario Na verdade Eu sei o que eu vou fazer no próximo episódio Então galera Fiquem ligados que eu quero um Lucario Mano o Lucario vai ser meu objetivo pro próximo episódio Beleza Que ele vai participar da minha equipe Então Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu já sabe Deixa aquele like O que eu tenho aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E é isso aí Galerinha Beleza Então ficou legal Com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Um beijo Um abraço E tchau